Micaela Cássia e uma outra Micaela que estava aí perto Micaela e Micaela Ah Olha a cara dela Eu vou matar esse mundo Eu vou encher os Micaela Então eu vou juntar minha cabeça Eu digo essa aqui é Micaela e essa aqui é Micaela Não é preciso falar quando você possa chegar Porque se ela vai encher os caras na cabeça dela Então a Micaela pode que eu venho só no cara Qual que é a mais bonita? A Micaela Branca ou a Micaela Micaela, qual que é a mais bonita? A Micaela A Micaela Só não tem que escolher Ah, só pergunta aí Fiquem pela Micaela de cá Eu acho só eu A Micaela A Micaela é mais bonita Eu acho essa Micaela que é uma princesa do mundo Pera aí meu Deus Primas, Cássia Pô, já estão moças, né? Todas as duas Micaela Vai quebrar essa garrafa no pé Vem, essa casa Essa casa Essa casa Olha, tia, você quer tomar uma cervejinha aqui? Eu quero, me chama de menina Esse quarto aqui, José Carlos, é o quarto de visita.